Virada de jogo! Eleições na Argentina. Quem ganhou? Quem vai ganhar? Vamos para o segundo turno. Quem é que a outra, a Patrícia, vai apoiar? Humilei ou massa? Esquerda ou direita? Vamos explicar para você o cenário político da Argentina. Também vamos falar hoje sobre anistia. No vídeo de ontem nós falávamos sobre o problema da distração e a falta de foco. Você, junto com a gente, colocamos o link no nosso vídeo. Muitas pessoas compartilharam e nós já começamos a virar o jogo. Na verdade, já viramos o jogo. Estávamos perdendo de goleada, já demos a virada e vamos continuar trabalhando para que mais e mais pessoas votem em favor da anistia. Também provas, como falei para vocês, chocantes. Provas chocantes. Agora uma mídia independente, não é mídia pró-Ramas, não é mídia pró-Israel. É uma mídia independente que prova, mais uma vez, que o ataque do hospital do Gaza não tem nada a ver com Israel. Prova que o governo brasileiro é mentiroso, que o Lula é mentiroso, que a grande mídia do Brasil é mentirosa. Eu vi até mídia brasileira, cara, a Grobo falando umas asneiras assim, que eu vou ter que fazer um vídeo depois para falar com vocês sobre isso. E no final do nosso vídeo, como a gente está começando esse costume agora, que muita gente está gostando, vou trazer alguns comentários e tentar respondê-los. Porque às vezes a pergunta deles é a mesma pergunta que a sua. Ou às vezes a pessoa não sabe o que está falando e você vai entender o que eu falo aqui todos os dias, dificuldade para a gente explicar tudo para essas pessoas, né? Bom dia, meus queridos. Agora são seis horas, vai ser agora seis horas e seis minutos da manhã, começando o dia com o pé direito. Vamos vencer. Acredito que podemos vencer também na Argentina. Vai depender do que a gente vai falar hoje. Então compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, entra no grupo do WhatsApp se você não está ainda. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E lembrando a você, você pode se tornar membro do canal. E lembrando a você que toda doação de membresia, nós pegamos do dia 1º de janeiro ao último dia de dezembro, e nós faremos essa doação. Todo o dinheiro dos membros que é dado para o canal de YouTube, nós pegaremos todo esse dinheiro e vamos doar para os brasileiros mais necessitados, com Bolsa Família, com cesta básica e etc. Então a gente vai fazer isso. Então ajuda a gente, entra no nosso canal, faça parte desse time. Vamos direto ao assunto aqui, sem muito lero lero. Vamos falar da Argentina. Vamos falar da Argentina aqui, o que está acontecendo. Eu vou tentar explicar para você o cenário político argentino. Vamos lá. O Sérgio Massa, o esquerdista, tem 35,9%, com 7 milhões de votos. O La Libertad avança, o Millet, tem 30,51%. Juntos por ele, câmbio, a Patrícia Burrick tem 23,6%. Então isso aqui é o resultado da eleição, do primeiro turno. E aí passa para o segundo turno o Sérgio Massa e o Millet. Esses dois vão para o segundo turno e nós, obviamente, estamos torcendo para o Millet ganhar, porque ele é alguém de direita e o Sérgio Massa é alguém de esquerda. O que acontece? O que acontece aqui é que muitas pessoas já começam a entrar na paranoia. Eu falei para você que o problema que nós temos hoje no Brasil é a paranoia. As pessoas entram na paranoia e eles não gostam quando eu chamo atenção para que eles não caem na paranoia. Eu vou continuar fazendo, porque é isso que faz o nosso canal forte. É a gente falar a verdade, é a gente ser duro quando tem que ser duro, mostrar às pessoas o que realmente está acontecendo com a vida dela para quebrar essa lavagem cerebral que ela está sofrendo. Então, por exemplo, o que nós temos na Argentina? Na Argentina nós temos votos, uma voto de cédula. A pessoa bota num papel, coloca o voto. Então, já tem gente dizendo, ouvi no grupo de WhatsApp, que não ia ganhar porque a eleição vai ser roubada, a eleição vai ser isso, vai ser aquilo. Já desistiram? Eu falei para vocês que não ia acontecer? Falei para vocês? E eu falei, pessoal, eu não sou especialista na eleição argentina. Eu não pesquiso muito a eleição da Argentina, não tenho tempo. Eu pesquiso sobre a eleição americana, sobre a política americana, sobre a geopolítica e sobre a política brasileira. Fica muito difícil para que eu tenha um outro trabalho, tenha uma empresa, que eu consiga fazer tudo isso, não tem tempo. Então, eu leio quando posso. E agora, chegando perto das eleições, leio mais, tento estudar mais. Falei para vocês que eu confio nas pesquisas. Só que, o que as pessoas têm que entender é que as pesquisas têm que ser lidas de maneira certa. O problema não está nas pesquisas. O problema está na leitura do resultado das pesquisas. É como você lê o resultado que muitas das vezes dá errado. Mas a pesquisa em si é uma questão de ciência. Então, sim, funcionam as pesquisas. E nas pesquisas mostravam que teria segundo turno. Só que muitas pessoas, só porque eles veem um estádio cheio ou veem uma multidão de pessoas na rua, eles automaticamente acreditam que isso quer dizer que vai ser votos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Multidão de pessoas na rua não quer dizer que o país todo vai voltar para A ou B. As pessoas têm que entender isso. Então, as pesquisas mostravam isso. Eu falei para vocês que, se você analisar as pesquisas, você chegaria na conclusão que, sim, seria um segundo turno, como nós já falávamos. Agora nós temos que entender. A Patrícia Burick, ela é de direita. Ou uma direita limpinha, podemos dizer, né? O Milley é o Bolsonaro. O Milley é o Trump. Quando a gente fala Bolsonaro e Trump, a gente não está dizendo que ele é igual ao Bolsonaro, ele é igual ao Trump. O que nós queremos dizer é que ele é aquele que vai contra o sistema. O Bolsonaro foi contra o sistema, o Trump foi contra o sistema. Então, ele também é assim. É aquele alguém que entra para mostrar o povo argentino que o sistema é corrupto, que é um crime organizado, o sistema político da Argentina, que tem a esquerda no poder há anos. Quando a direita entra, eles fazem uma manobra para que a direita caia. É isso que sempre foi feito. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos entender a jogada. Então, a Patrícia, ela é da direita limpinha e que nós estamos vendo agora no segundo turno. Se o Milley conseguisse aproximar a Patrícia e trazê-la ao seu lado, convencê-la a uma união, certamente a direita vencerá na Argentina. Certamente. Se o Massa conseguir convencer a Patrícia de ficar do seu lado, certamente o Massa vencerá. Então, isso aqui vai ser uma questão agora de negociação. Porque no Brasil, você tem, por exemplo, o Lula, que ganhou as eleições e levou junto com ele como vice uma suposta direita limpinha. Então, você vê que o problema é muito sério. De acordo com as matérias na Argentina, a Patrícia Burick, ela não irá apoiar o Massa. Ela mesmo falou... Eu tenho aqui a matéria no Poder 360. Deixa eu ver aqui no Poder 360. Ela mesmo falou... Peraí, peraí, peraí. Eu tenho a matéria aqui em algum lugar. Aqui, ó. Patrícia Burick faz discurso e nega apoio à Massa no segundo turno. A candidata de direita recebeu 23% dos votos e ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições. E ela nega, ou seja, ela está mandando uma mensagem para o Milley. Ela está dizendo, Milley, convida-me para estar ao seu lado. Agora, o Milley, ele tem a irmã dele, que é aquela que é a cabeça do sistema e faz uma negociação. Ela sabe negociar. Então, tomara, porque o Milley confia muito na irmã dele, tomara que ela chegue até a Patrícia Burick e faça política. Chega até ela, vamos nos unir, vamos criar uma direita. Porque muitas das coisas que o Milley promete, vocês têm que entender que eu falei para vocês algumas vezes. Existe o político e existe o mundo real. A maioria das pessoas não conseguem distinguir quando a pessoa está fazendo um discurso político e quando a pessoa está fazendo um discurso que realmente já é o que vai ser feito. Durante campanha, tanto Bolsonaro, Trump, qualquer político, eles têm falas políticas e têm falas de uma realidade. Quando o Milley diz que vai fazer isso, aquilo, 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 muitas dessas falas são políticas. Ele não vai fazer isso. Ele nem tem como fazer isso. Ele nem teria apoio para fazer isso. Então, ele precisa de apoio. Ele precisa de governabilidade. Ele precisa de um governo. Ele precisa de apoio na casa. Então, isso é necessário. Então, esse momento agora é crucial para que o Milley se aproxime a Patrícia. Não tem como ganhar sem ela. Ou, dificilmente, ele ganharia se a Patrícia apoia o Sérgio Massa. Seria muito difícil do Milley ganhar se o Sérgio Massa já está com 6 pontos percentuais à frente dele. Seria quase impossível. Se ela dá o apoio ao Milley, aí muda. E a direita passa a ser favorita para ganhar as eleições. A questão agora é ver as negociações. Agora vai ser o toma lá, dá cá. É negociação de cargo. É fazer política. Expliquei para você que o conservador tem que pensar dessa forma. Nós precisamos fazer... Quer dizer, o conservador é aquele que pega o limão e faz uma limonada. Então, o Milley agora tem um limão. O Milley não é um conservador. Ele é um liberal, um libertário. Então, ele tem que fazer uma limonada se aproximando da Patrícia Burick. A gente vai começar a estudar mais a eleição argentina para a gente tentar chegar à conclusão de quem vai ganhar no segundo turno. Mas tudo indica que está na mão do Milley e suas decisões de acordo com a Patrícia nesse momento. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Se ele abraçar isso, a gente vai ganhar. Então, vamos ver. Eu vou tirar o som porque o som pode dar problema. Mas está aqui. Wall Street Journal mostra falha de foguete que atingiu o hospital. Então, aquela chama ali, o combustível que ainda estava. E também carros que estavam ali. Pegou fogo também os carros. Aí eles vão trazer uma outra prova que é incontestável também agora. Então, você tem um local que pegou fogo por causa do combustível que ainda estava dentro do foguete. Então, você vê carros também. Agora, está vendo aqui o buraco? Então, olha só. A forma que o buraco é feito porque o míssil, o foguete caiu ali. Pum, fez um buraco. Aquele buraco é bem... Cara, é ciência. Porque o buraco, ele está assim. Se o míssil estivesse vindo de Israel, o buraco estaria assim. Entendeu? Porque caiu assim. Então, eles provam que ali, aquele buraco que eles têm provando ali, o que acontece? Que o buraco está... Por exemplo, aqui está Gaza, aqui está Israel. Então, o buraco, ele está assim. Então, você vê que caiu daqui para lá, em direção ao hospital, e não em direção... Ou seja, o míssil fez assim, em direção a Israel. Se fosse o míssil vindo de Israel, o buraco estaria para lá. Então, está comprovado. Mais uma vez, então, é indiscutível. Isso aqui é só porque a gente tem que levar isso aqui muito sério. Entendeu? Muito sério. Porque o nosso canal, a gente preza a verdade. Então, a gente tem que levar para você ter a certeza absoluta de você poder falar que, olha, não somente foi comprovado com a inteligência de Israel, é comprovado agora também com perícias de jornais independentes. Então, está comprovado. Não tem mais texto. O Lula continua mentindo. Deixa o seu governo brasileiro continuar mentindo. E a mídia brasileira continua mentindo. Essa vergonha. Mas nós sabemos a verdade. Então, vamos aqui agora com as perguntas. Se você não sabe, todos os dias agora, nós estamos fazendo, pegando algumas perguntas, tentando responder e abrir a mente de todas as pessoas. Cara, algumas perguntas, você vai ficar chocado. Mas vocês têm que entender que nós temos milhares de pessoas que assistem a gente todos os dias. Então, talvez você fique chocado. Mas isso talvez ajude outras pessoas que agora vão começar a entender. Por exemplo, olha isso aqui. Vou tentar aumentar aqui para você ver. Tudo papo mole. Lula ladrão já era. Cadê o atestado de vida? Eu, para receber minha aposentadoria, tenho que privar, provar que estou viva. E o ladrão não? Cadê ele? Então, a dona Rosana é uma daquelas que caíram na fantasia de que o Lula está morto. É triste, porque a gente tenta mostrar para as pessoas e tem gente que não gosta. As pessoas ficam pé da vida comigo porque eu sou aquela pessoa que 2 mais 2 são 4. Aí o cara acha que eu estou sendo muito orgulhoso ou soberbo porque eu temo que 2 mais 2 são 4. Fábio, você tem que deixar as pessoas pensarem diferente. Se você acha que 2 mais 2 são 4, mas eu acho que 2 mais 2 são 7, você tem que deixar. Me desculpa. Eu não vou deixar. 2 mais 2 são 4. Se você acha que é 7, você está errado. Ah, você é o sabidão. Eu não sou o sabidão. É que 2 mais 2 são 4. Ah, mas eu estou dizendo que é 7. Na minha opinião é 7. Não é 7. Não adianta você dizer que é 7, que nunca vai ser 7. 2 mais 2 é 4. Então o que acontece? É claro que Lula está vivo. Pelo amor de Deus, pessoal. Isso aí é mais uma distração. São pessoas que ficam confundindo a sua cabeça. Ah, Fábio, se ele está vivo, tem que provar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vou botar o pé no chão, pessoal. Vamos voltar. Eu sei porque tem muita gente fazendo o mesmo comentário. Ah, o Lula sumiu porque o Lula está morto. É um sósia. Não, é o Lula. Está vivinho da Silva. Está fudendo com o Brasil. Desculpa aí o meu francês. Mas é a realidade que a gente está vendo hoje. Entendeu? Então vamos parar de dar ouvido a essas coisas que não tem nada que vir uma coisa com a outra. Projeto de anistia para quem? Projeto de anistia para quem não cometeu crime? Me engana, Maurão Melancia. Você quer ou já foi escolhido para substituir o capiroto de nove dedos? Nem vem que não tem. O Bohana. Bohana, aqui nós temos que deixar de ser ignorantes. Sorvete no olho dos outros é pimenta. Pimenta no olho dos outros é sorvete. As pessoas estão presas. Então é claro que muitas das pessoas que estão presas cometeram crimes. invadiram prédios públicos, quebraram prédios públicos. Então muitas pessoas, sim, estão presas porque cometeram crimes. Eu não acredito que essas pessoas deveriam estar presas por 10 anos, 15 anos. Eu acho que isso é loucura. Mas estão presas, mereciam pagar algum tipo de prisão. Ainda que fosse um trabalho voluntário, deveriam fazer. E outras pessoas, sim, não fizeram nada de errado. Mas o que o Maurão está fazendo é tirar as pessoas da cadeia. Então é claro que nós temos que ser pró um processo de anistia. Por quê? Porque essa coisa... Não, não, essas pessoas não fizeram nada, então elas têm que sair. Sair como? Elas vão ficar presas por anos e anos e anos. A única maneira de sair é a gente ter uma anistia. E tirá-los. Eu acho que o nome é errado. Poderia existir um outro nome, mas não temos outro nome. A anistia é usada para pessoas que realmente cometeram crimes. mas nós não temos outra coisa. Então é bom a gente usar a anistia para salvar essas pessoas, para tirar essas pessoas da cadeia. Porque se você não quiser usar a anistia, vai ficar esperando um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e essa pessoa está na cadeia. Então o que precisamos fazer é tirá-las da cadeia. Pessoas inocentes têm que sair da cadeia, ainda que seja através de uma anistia. E aí o que acontece? Ontem nós fizemos uma live, e na nossa live, eu falei para a pessoa, você estava na live, você lembra, que o que aconteceu? Tinha a questão do chocolate, e eu falei para as pessoas, nós tínhamos que prestar menos atenção no negócio de chocolate, e prestar mais atenção no que está acontecendo. E nós tínhamos isso aqui. Deixa eu mostrar para você aqui, porque isso aqui é interessante. Espera aí, deixa eu mostrar isso aqui para você. Isso aqui é interessante. Olha só isso aqui. Isso aqui foi quando eu mostrei para você no dia de ontem. Olha aqui, olha como estava. Eu mostrei para você, falei com vocês, pegamos o link, colocamos na descrição do nosso vídeo, e mostramos para você. Anistia, o projeto de anistia está aqui. Sim, 8 mil, não, 17 mil. Nós estávamos perdendo de dobro. É mais do que o dobro. Nós estávamos perdendo. E aí quando eu falei para você parar com a palhaçada do chocolate e começar a focar na política e fazer coisas que realmente vai ajudar o povo brasileiro, aí vocês despertaram e começaram a trabalhar e começaram a clicar e começaram a votar e começaram a compartilhar. E aí se a gente fizer um refresh aqui, vamos ver como está o resultado agora. Vamos ver um refresh. Olha aí. Olha o refresh. 27 mil sim, 23 mil não. Ainda está pouco. Vamos dar de goleada. Vamos compartilhar mais. Vamos votar mais. Vamos botar milhares de votos no sim. Vamos mostrar para os senadores que se eles votarem sim, eles têm apoio da população. Porque isso aqui é uma métrica. Esses políticos estão vendo. Esses políticos são aquelas... Maria vai com as outras. Se eles verem que realmente isso é algo que a população brasileira quer, eles apoiam. Porque eles querem voto. Eles querem permanecer no poder. Então o que nós precisamos fazer? Cara, compartilhar. Vou colocar mais uma vez na descrição desse vídeo também. Para você entrar e votar. Para que a gente venha ter uma anistia para ajudar as pessoas. Tá bom? Vou colocar no nosso... no nosso descrição para você... É... para você poder votar. Tá bom? E lá no grupo do WhatsApp também já está lá. Vamos lá que está faltando mais uma pergunta para a gente terminar. Vamos lá. Concordo. Isso aqui é o seguinte. Uma pessoa falou assim Pô, Fábio, eu gosto muito do seu canal. Eu falei muito obrigado. Aí uma pessoa chamada o Paulo ele respondeu à pessoa. Falou concordo. Ou seja, ele gosta do meu canal. mas sempre é interessante ver outros canais tanto de direita e de esquerda. Concordo. Você deve assistir todos os canais. Você assiste um canal de conspiração mas você tem que saber que conspiração. Quando eu assisto um filme eu não acho que o filme é realidade. Eu assisto o filme sabendo que filme é filme. Tá bom? Então assim que você tem que entender. Aí vem. Olha só. Tanto direita quanto esquerda. Ele não concorda que os americanos é causa dos nossos males. Aqui você vê um ponto que eu venho falando pra você há anos. O povo brasileiro eu e você todos nós fomos doutrinados pela uma esquerda maldita. A esquerda maldita sempre tentou dividir a população. E a visão qual foi? A visão era que o cara é pobre porque você é rico. Ou seja, você é rico porque o cara é pobre. Então o culpado da pobreza é o cara que é rico. O cara é bandido porque ele é vítima da sociedade. Sempre foi essa meleca que foi jogada na nossa vida. A porta de entrada do comunismo no Brasil é a esquerda brasileira colocar na cabeça do povo que os Estados Unidos é a causa dos males do povo brasileiro. Olha só se não é a mesma coisa. entenda o que eu estou falando para você? Se o cara é rico eu sou pobre porque ele é rico. Os Estados Unidos é um país rico porque nós somos pobres. O problema do Brasil é nós somos pobres porque os Estados Unidos é rico. Para você entender, Paulo, para você não abrir sua mente, sair dessa armadilha, sair dessa desse trabalho que foi feito pela esquerda na sua cabeça de manipulação é você ver, por exemplo, Cuba. Os cubanos, a esquerda cubana colocou na cabeça da população que eles eram pobres por causa dos Estados Unidos. Estados Unidos foi e saiu de Cuba. Cuba está boa sem os Estados Unidos? A Venezuela é a mesma coisa. O venezuelano convenceu, os ditadores venezuelanos convenceram o povo venezuelano que o problema da Venezuela era os Estados Unidos. Estados Unidos saiu da Venezuela. E aí, como é que está a situação financeira do povo venezuelano? Melhorou? Estão ricos? Então, a pobreza da Venezuela é por causa dos Estados Unidos? A pobreza de Cuba é por causa dos Estados Unidos? A pobreza do Brasil é por causa dos Estados Unidos? O culpado é os Estados Unidos? Então, você começa a entender e acordar que os Estados Unidos é o que simboliza a liberdade. Estados Unidos é o que simboliza a democracia, o nosso Ocidente. E a esquerda, o lixo, é o que? É o que representa a Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, China, Rússia. Isso é o lixo que tem da ideologia. Então, nós temos que abrir a nossa mente e não cair em narrativas de lavagem cerebral como essa de que os Estados Unidos, que eu, Fábio, eu não acho que os males do Brasil é causado pelos Estados Unidos. é o contrário. O Brasil tem como se beneficiar e tem se beneficiado muito por causa dos Estados Unidos. Quando uma pessoa se torna milionário, ele faz várias pessoas milionárias com ele. Os Estados Unidos crescendo, o Brasil, se fosse mais junto aos Estados Unidos, teria crescido junto. O problema é que o Brasil sempre tem ido para o lado errado, como agora na história da guerra. O Brasil, o Lula, ele está mais do lado da Rússia do que da Ucrânia, mais do lado do Hamas do que de Israel. Deus abençoe a todos vocês, galera, que tem um dia maravilhoso. Daqui a pouquinho nós faremos um outro vídeo sobre esses assuntos. Tá bom? Tchau, tchau. Te vejo mais tarde. Um abração. Tchau, tchau.